Para nós do Bom Partido é uma honra imensa ser parceiro do Bar Brahma, da GRV e desejamos toda a felicidade do mundo para essa parceria que perdure por muitos anos. Amanda Lima, do Grupo Bom Partido. É um prazer muito grande essa parceria que já completa seis anos da GRV com o Grupo Bom Partido aqui no Bar Brahma. Espero vida longa para todos os projetos e muito sucesso. Obrigado.